Uma terrível tragédia abalou toda a população da localidade de Flor da América, que fica na zona rural do município de Colônia do Piauí. Segundo relatos, uma menina identificada como Laysa Sofia Teixeira estava na residência dos avós, comemorando o aniversário do avô que ocorreu no último sábado e ela conversava ao telefone enquanto o aparelho estava conectado à tomada. Por razões ainda desconhecidas, ocorreu uma descarga elétrica, resultando na eletrocução da criança. Desesperados, os familiares rapidamente levaram a criança até a unidade de pronto atendimento, a UPA de Oeiras, na esperança de que ela recebesse os cuidados médicos necessários. Mas, infelizmente, a criança chegou à unidade já sem vida. Laysa Sofia era filha de Edivaldo Francisco Teixeira, bem conhecido lá na cidade, como Catito. E a Maria Ivone da Silva, a mãe dela, o casal, já bastante conhecido lá na região. Então, fica aí o alerta para essa ocorrência que, uma vez por outra, a gente noticia aqui. Então, é importante, não só as crianças, como também os adultos, terem esse cuidado, de não estar manuseando o telefone enquanto o aparelho está carregando. Então, fica aí esse alerta.